E aí gurizada do YouTube, tudo em cima com vocês, grande e semelhante, tá voltando aqui com o Carpeginho. No nosso primeiro vídeo a gente teve um final absurdo, cara. Ela era uma inteligência artificial e eu tinha escolhido ir no shopping daquela vez, vamos dessa vez no parque e depois no fliperama. Vamos relaxar aqui por um pouco. É, eu não vou ficar fazendo a voz fina da aia porque isso tá doendo a minha garganta, já é. Você está muito preguiçoso para andar, não está? Você pode me levar se quiser, seria legal também. Ah, está bom aqui, vamos curtir o parque. Você está muito preguiçoso para me carregar, não está? Preguiçosa, né? Eu acho que isso é uma coisa incomum. Aqui está um bom lugar para sentar. Eu estou surpreso de estar um pouco frio, mesmo tendo sol diretamente em cima de nós. Sim, está bom tempo de fato. Está tão bom cá fora e você ainda gostaria de ficar dentro de casa o dia todo. Ao ar livre é bom, mas dentro de casa é ainda melhor. Ela ri um pouco. Como você esteve aqui? Hum, o de sempre, mais do mesmo. Eu aposto que você só come comida instantânea, não é mesmo? Mais ou menos. Vamos lá, Dion, que nutrição pode adicionar água quente? Está bem, você está aprendendo a como cozinhar para mim de qualquer maneira. Com certeza, eu vou servir a minha especialidade. Uma referência, referências entre aspas. No primeiro capítulo ela fala que eu aprendo a cozinhar. Bolas de arroz queimadas? Sim, todo dia. Você iria me matar. Nós não temos visto um ao outro em tanto tempo que eu tenho tantas coisas para compartilhar e perguntar. E eu nem sei por onde começar. Você ainda está vivendo naquele apartamento em ruínas? Sim, mas agora está um pouco melhor, pois renovaram algumas coisas. Eu acho que a minha maior preocupação acerca desse lugar são as pessoas. A maioria deles são pessoas idosas que moram lá. Eles deveriam se mudar para um lugar mais seguro, especialmente se estão vivendo sozinhos. Uma coisa boa acerca da Aya é que ela pode ser muito faladora. Livra-me de todo o problema de tentar manter a conversa interna. Basta eu fazer uma pergunta e ela consegue ficar falando durante horas sobre isso. Isso é, já falei, isso é a especialidade de qualquer mulher, mano. É impressionante. E o trabalho, como tem sido? Uma bagunça total que provavelmente vai continuar estando. O nosso chefe nos dá tarefas impossíveis e a maioria de nós está farto disso. Muitos já saíram por causa disso e os restantes estão desmotivados. E tem o Troy, meu colega de trabalho, quem iria afrouxar até o último minuto. Ele é um cara tão problemático, faz as coisas ficarem mais difíceis para nós. Às vezes, ele até pergunta a outro colega de trabalho se pode fazer a parte dele. O que que falou com o folgado? Eu escuto ela enquanto percebo como a expressão dela muda, desde que mencionei o nome daquele Troy. Houve uma vez que nós tivemos os nossos processos todos misturados por culpa dele. O nosso chefe estava furioso nessa hora. Em seguida, o Troy... Ela interrompeu a frase ao meio e me encarou. O quê? Oh, tô vendo. O que foi? Você está com ciúmes, não está? Está escrito na sua cara. Hã? Do que você está falando? Em todo caso, o que esse Troy fez? Viu? O tom da sua voz afastou? Me deixe em paz, já. Vamos lá, admita. Eu olhei para ela e esperei que ela terminasse de rir. O que aconteceu com a oferta de trabalho que você conseguiu da outra companhia? Oh, essa? Eu recusei ela. Eu preciso ser realocado para esse trabalho. Eu não quero realmente um novo assentamento e um estilo de vida para apenas um pouco de aumento de renda. Não vale a pena. Está bom. Eu duvido você conseguir outra oferta de trabalho em breve. Talvez até perto daqui, quem sabe? Não, como é que lê isso, mano? Você sabe tanta minha falta... Você sente tanta minha falta, sim? Ela realmente gosta de fazer-me admitir coisas embaraçosas. Sim. Então eu posso tentar fazer as suas bolas de arroz queimadas já. Nós continuamos a falar e a rir sobre coisas aleatórias e perdemos totalmente a noção do tempo. Depois de um tempo, a conversa abranda e ela levanta. Um segundo. Onde você está indo? Eu irei pegar algo para nós comermos. Antes de eu saber, já é meio-dia. O tempo realmente voa quando estou com ela. Eu comprei takoyaki. Eu também vi uma banca de molde no meu caminho de volta, então eu comprei alguns. Você gosta desses, não gosta? Isso é ótimo. Obrigado. Ponto eu te devo. Não é muito. Não se preocupa acerca disso. Mas se você insiste, então eu acho que você me deve um favor. Ih, ó a treta. Ok. Qual favor? Eu não pensei nisso ainda. Irei guardá-lo para mais tarde. Desde que seja algo que eu possa fazer. Não se preocupa. Não será tão mal assim. Ela pisca o olho para mim enquanto come um takoyaki. Agora estou preocupado acerca disso. Eu não vou pedir por algo que você não consegue fazer. Você sabe disso. Isso é uma mentira, ó. Ok, talvez um pouco, mas não muito. Eu não confio em você. Ela ri enquanto come o último pedaço. Bem, agora nós estamos comidos. Vamos até o shopping. Pô, a gente vai voltar para o shopping? Ela pega na minha mão e começa a caminhar até o shopping. Leva muito tempo, energia e dinheiro para comprar com a AI. Normalmente, eu evitaria o shopping como uma praga, mas hoje irei fazer uma exceção. Está repetindo? Uau! Então, galerinha, eu dei um corte aqui no vídeo porque a história estava se repetindo aquela parte do shopping. Não a do fliperama, mas só a do shoppingzinho dentro lá. E aparentemente estou indo para ver os fogos de artifício de novo. Vamos ver se a história vai continuar se repetindo ou não. O sol só se definiu quando nós chegamos, por isso estava começando a ficar escuro. Bom, só apenas nós aqui. Acho que vai repetir. Uau! Você está certo. É uma boa vista. Certo? Nós sentamos no banco e esperávamos pelo espetáculo. Não muito depois, pontos de luz atirados até o céu. Lentamente desapareceu e floresceu como flores de cores diferentes. Os aplausos da multidão no pé da montanha podem ser escutados. A expressão da ai está preenchida de felicidade apenas vendo os fogos de artifício. Eu desejo que isso poderia durar para sempre, mas estou ficando sem tempo. Ela olha para mim com uma cara triste. É a hora, não é mesmo? Quase. Não se preocupa, não será longo. Está bem. Você realmente não deveria se incomodar saindo comigo? Não fala isso. Depois de tudo, eu sou apenas... Três pontinhos. Você já ouviu falar do novo... Falar no teste de inteligência, uma avaliação de uma habilidade de uma máquina que exibe inteligência. Isso pode agir ou falar como humano, mas todavia uma boa máquina se torna... Todavia é distinguível dos humanos. É indistinguível. Nunca será um humano real. Repetiu. Repetiu o final. Assim como a ai. Não interessa o quão bom o programa dela é. E não interessa o quanto eu recuso isso sozinho. Ela nunca será real. Nós não estamos na mesma dimensão e realidade. Ela irá continuar a duelar dentro do mundo artificial que eu criei. Ah. O programa parou de funcionar novamente. Como esperado, não pode ir mais longe que isso. Eu realmente preciso de chegar a uma solução estável em breve. O que estou fazendo com a minha vida? É, então foi isso, galerinha. O final se repetiu. Só mudou um pouquinho dos diálogos do meio. Achei meio estranho. Já vimos duas opções. As duas opções chegam ao mesmo final. Será que a terceira tem um final diferente? Só há uma maneira de descobrir isso e há no próximo vídeo. Nos vemos lá. Até então. Tchau.